Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo eu hoje trouxe pra vocês comprando a gente no material escolar da Shein de 2022. E é isso gente, hoje eu vou te contar nesse vídeo, deixar seu like, seu canal, tipo, seguindo e bora pro vídeo. Basicamente eu não expliquei muito bem como que vai ser o vídeo, mas eu vou entrar a gente na Shein, vou tipo, montar o meu carrinho de como seria a gente no material escolar lá na Shein, vou ver o valor, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou escolher, mas eu ainda não vou comprar porque eu ainda não tenho, ó, dinheirinho, talvez eu acorde amanhã com alguma coisa pra me acontar e eu vou lá e compro, mas por enquanto só vai ser pra deixar no carrinho. Eu tenho certeza que vocês vão me entender, eu tenho certeza que vocês também têm um carrinho da Shein, que você tem esperança que um dia você vai comprar. Então é isso gente, que eu vou fazer. Então agora chega de enrolação, bora lá. Ai gente, eu até fiz uma lista, gente, pra vocês verem que eu levei tão a sério, eu coloquei vários itens, gente, que eu preciso comprar com o material escolar de 2020, 2022, mas por enquanto eu ainda não comprei, então eu já fiz a lista pra deixar, tipo, guardado quando eu for comprar até aí, entendeu? Então eu fiz essa listinha e eu vou seguir essa lista pra pesquisar as coisas da Shein. Eu espero que eu encontre alguma coisa que me agrade, porque vai ser tipo que eu montar o meu carrinho da Shein, tá tudo bem. Eu vou começar aqui a gravar a tela pra vocês. Vamos ver. Vamos começar a gravar a tela. Pronto, galera, tá começando a gravar. Agora eu vou entrar aqui na Shein. Gente, vocês acreditam que eu nunca comprei nada na Shein por medo de ser taxada também e por não ter, ó. Não entende, entendeu? Porque se eu fosse pra comprar, eu ia comprar só um item pra ver se eu seria taxada. Mas um dia eu vou ter a oportunidade de comprar. Então eu não vejo se a internet vai, porque a internet tá meio ruim. Então eu vou esperar entrar a internet. Tá, gente, entrou agora. Agora vocês estão aqui. Eu vou pesquisar mochila. Eu vou começar a gente seguindo essa lista. Eu nunca, tipo, pesquisei material escolar. Eu pesquisei ontem pra ver se tinha alguma coisa, apareceu algumas coisinhas. Por isso tá escrito aqui, ó, esses itens aqui. Material escolar, tipo mochila e material escolar. Mas eu vou pesquisar de novo, porque a internet ontem tava lenta. Eu ia gravar esse vídeo, só que acabou que tava tão lento que eu desisti. Mas vamos ver hoje, gente. Esse daqui, mochila. Vamos ver. Gente, Misericórdia, abriu aqui nas páginas da mochila. Tem cada mochila, olha os preços, gente. Tem de R$38,95. Tem de R$100 e pouco. Misericórdia, comprei aqui perto da minha casa. Tipo, R$35 no máximo preço da mochila. Mas não são, essa mochila assim de qualidade e tal. Mas enfim, eu vou escolher aqui uma mochila que me agrade e que seja bonita. Pra me montar o meu material escolar, né? Então vamos ver aqui uma mochilinha bonitinha. Uma básica. E é. Eu não sei como vai ser, tipo, o tema do meu material escolar. Então, eu vou escolher, tipo, variada, sabe? Qualquer material que seja bonito e bom. Então, eu não tenho o tema agora ainda. É isso, gente. Ah, gente. Eu acho que eu tenho, tipo, um limite. Eu, tipo, sei lá, gente. Eu gosto de dar cor azul. Então, eu achei bonito isso aqui. Então, vamos ver. Vou entrar aqui na foto pra vocês verem. Tá um pouquinho lento. Tá um pouquinho lento. A internet quer me ajudar? Não quer me ajudar. Entendeu? Vou chorar? Vou chorar. Não vou chorar, não. Aqui, gente. O preço dela tá, tipo, R$96,99. Não é um preço barato. Mas a mochilha é bonita, sabe? Eu só não gostei dessa, tipo, essa parte aqui, sabe? No escrito dela. Mas eu gosto de ver, tipo, as variações. Aí o Ney falou assim, a minha mochila tá linda. Material macio. Um ótimo acabamento. A cor combina com tudo. Tamanho ótimo. A entrega demorou um pouquinho, mas chegou dentro do vaso. Mas surpreendiu. Ai, gente. Ela é bonitinha. Entendeu? Eu não sei, gente, qual mochila eu escolho. Vamos ver pra baixo aqui se tem alguma interessante mais do que essa. Gente, eu sou uma pessoa muito imensível, então... Vocês vão entender, né? Nossa, que linda essa aqui também, gente. Rosinha, básico. Tem também essa... Ai, achei linda essa aqui também. Vamos ver da foto das pessoas. Ó. Bonita. Só que sei lá, gente. Eu vou primeiro ano, pra quem não sabe. Então, eu quero uma mochila boa, espaçosa. Que dura, entendeu? Assim, gente. Aqui tem muitas opções. Então, eu fico meio confusa. Mas eu vi que uma aqui... Essa aqui, ó. Mochilas femininas. Ela, tipo, é grande, espaçosa, aparentemente. Vamos ver. É... O pedido veio bem rápido. Eu adorei isso. E ela é lindo e grande, com bolsos fortes. Ou seja, não estraga tão rápido. A mochila tem fogo. Almofado. Almofado também. Se te ajudei, deixa o like pra me ajudar. Ai, te gostei. Ai, vai ser essa mesmo, gente. Porque senão, eu vou ficar treinando milhões de horas aqui esperando. Eu vou colocar, gente, da cor preta mesmo, gente. Adicionar no carrinho. Primeiro item. Depois de duas horas, escolher. Adicionar no carrinho, vai ser a preta mesmo. Olha, gente. Tem azul também. Agora complicou a minha vida, né? Ai, gente. Mas vai ser essa ou essa. Depois eu vou ver qual que vai ser. Mas, por enquanto... Ai, essa também é linda. I am confident. Nem sei o que tá escrito. Deve ser... Alguma coisa eu sou. Boa, alguma coisa isso. Muito boa. Um pouco menor do que eu esperava. Ai, não sei. Vai ser aquela mesma. Porque, por enquanto, vai ser essa. Agora, a gente, vamos pra próxima coisa. Que vai ser... O estojo. Estojo. Minha coisa, se escreveu tudo errado. Estojo. Vamos ver se tem algum estojo. Eu queria muito aquele sem-pants. Assim, esse estojo aqui não vai ser bom. Porque o pessoal da minha sala vai ver o que tem. Se eu tiver muita cameta, eles vão ficar... Entendeu? Então, melhor não, sabe? Então, eu queria um estojo aqui. Let's go. Ai, que lindo. Esse aqui, let's go. Gostei, hein? Esse aqui é bonitinho. Fofo. Estojo aleatório gráfico. Com desenho animado. É bonito. É. Eu queria um estojo, tipo assim. Nesse modelo, sem-pants. Ele é sem-pants? Não sei. Mas é um estojo bonito. Parecido com aquele sem-pants. Ai, eu amei esse aqui, gente. Ele é grande, espaçoso. Mas eu não vou pedir preto, não, gente. Tem que ser uma cor básica, né? Porque já pedi a mochila preta. Não vai ser também preto, não. Vou pedir o óleozinho. Não tem nada, tipo, escrito dele. Até que sim. Mas tudo... Não sei ler essa palavra, entendeu? Lindo, ótima qualidade. Like pra me dar. Tá? Uma pessoa colocou em português que eu entrei em um zinho. Nossa, eu gosto desse aqui também. Agora vai ser difícil. Vou ter que escolher um desses aqui. Vou escolher aqui e já volto. Gente, achei, tipo, um estojo que me agradou, entendeu? Vou gravar a tela pra vocês verem. Olha como que é, gente, o estojo. Ele é bolsa para lápis de lona, de maioridade. Ele é aparentemente bonito. Aí a menina falou assim, esse estojo é lindo. Dá pra colocar muita coisa. Amei, por favor, curte pra eu ganhar pontos, tá? Eu tô pedindo pontos. Pra que serve esse ponto, gente? Não sei. Lindo, incrível mesmo. Cabe muita coisa. Eu venho certinho. Uso muito. Muita espaçosa linda e serve muito bem. Ah, eu vou querer esse estojo. Só que eu não vou querer... Eu não sei se eu vou escolher preta ou rosa. Mas eu acho que eu vou escolher rosa. Do que preta. Porque senão vai ser um estojo muito... Assim, sabe? Se eu não gostar, depois eu troco, tá bom? Porque por enquanto vai ser o rosa mesmo. Então, olha esse... Ah, não, gente. Eu achei muito mais bonito. Que lindo esse aqui também. Mais barato, entendeu? A gente tem que ver preço e qualidade. E que cabe no bolso. Olha. Achei o plástico por fora do esposo. Seria mais bonitinho, né? Mais amistoso. Não deve ser tão bonito assim também não, né? Ai, tem esse aqui também. É uma decisão, né? Ah, eu gostei desse aqui também. Nossa, que lindo. Ai, gente. Eu vou adicionar os dois no carrinho. Depois eu decido qual dos dois vai ser. Por enquanto. Olha esse aqui. Esse aqui não vai ser um estojo não. Esse aqui vai ser uma mala de viagem. Olha esse aqui também. Lindo também esse aqui. Um verde água. Nossa, é muito difícil escolher. Tá. Ai, gente. Vai ser um daqueles dois mesmo. Tá tudo bem. Vamos aqui agora. Só vou dar uma pequena olhadinha. Pra ver se tem alguma coisa que me agrade. Se não me agradar. Eu já vou pra segunda parte. Nossa, gente. Esses todos estão tão... O meu fone também tem. Esses todos, tipo... Lápis grandes, sabe? Tem, tipo, sem péls. É muito lindo também. Olha, gente. É muito difícil escolher esse estojo. Ai, vai ser aquele mesmo. Tá tudo bem. Entendeu? Vamos ver. Vamos pra próxima coisa. Que eu já tô ficando estressada. Porque tem muita coisa. Caderno. Caderno. Gente, eu tô seguindo a listinha aqui, tá? Entendeu? O meu material escolar. Vamos ver o caderno. Ai, não sei o que corre agora. Eu não sei como que vai ser o meu material escolar. E eu tô aqui escolhendo caderno. Gente, eu já quero uma agenda. Não, mas a agenda depois. Um caderno primeiro. Eu não sei se eu queria uma coisa mais básica, mais pretinha. Ou uma coisa colorida. Tipo esse aqui. Por aí, eu pergunto qual. Ai, não. Gente, eu não gostei. Porque, sei lá. Carne espiral... Difícil, hein? Gente, assim. Aqui na XAM, tipo, tem vários modelos de caderno. Mas nenhum me agradou, se eu acredito. Porque só pareceu, tipo, caderno assim, sabe? Tá aí na tela pra vocês. Assim, tipo, as coisas que eu crio que eu não sei, tipo, traduzir em inglês. Então, eu tenho medo de clicar e não saber o que tá traduzido, sabe? Tem algumas coisas coreanas, sei lá. Japonesas, eu não sei como falar. Mas, caderno é muito difícil escolher aqui, minha gente. Muito difícil. Eu vou tentar aqui colocar caderno de inteligente. Caderno inteligente é mais fácil de... Deve ter? Não, deve ter. Deve ser caderno mesmo. Não vou escolher qualquer outro. Tá tudo bem. Porque, por enquanto, não tem nenhum que me agrade. Assim, não tem nenhum que me agrade. Eu clico nesse aqui. Eu acho meio... Assim, sabe? Calma, deixa eu ir. Pra mostrar pra vocês como que é. Assim, sabe? Eu acho um caderno bonitinho. E ele é um caderno espiral. Ele é toda capa colorida, grafica. Gente, escolhi, gente, o caderno. Não vai ser esse aqui mesmo, o caderno. Que tem como colocar, tipo, acho que várias matérias. Porque eu não tenho paciência de escolher. Então, achei esse caderno de cara. Para as pessoas que são pessoas indecisas. Entendeu? Eu escolhi esse. Tá tudo bem. E tal. Talvez no final do vídeo eu ache outro. Talvez eu por aí. Aí eu encaixo outro. Mas, por enquanto, vai ser esse aqui mesmo. Vou adicionar no carrinho. Ele tá com um precinho bom. Muito carinho. Entendeu? Que perto da minha cidade eu compro por 10 reais. Cada caderno de 10 matérias. Ou 15, mais ou menos 12 reais. Mas, é pro gasto. Entendeu? Vou adicionar. Coloquei no carrinho. Aí, aqui em caderno, gente. É uma coisa, tipo, muito difícil de achar. Muito difícil de achar mesmo. Blocos. E blocos de nota. Essas coisas assim. Tal, tal. Eu também gostei dos cadernos básicos. Aí, gente. Tá bom. Vai ser aquele caderno mesmo. E agora, eu vou colocar agenda. Agenda. Agendinha. Entendeu? Pra fazer anotações e afins. Agenda já tem uma variedade. Aí, decisão, velho. Ai, calma aí, gente. Minha perna tá doendo de tanto ficar assuntada aqui. Agenda. Eu quero uma coisa linda assim, sabe? Um minutinho, meio coisa bem básica. Também não quero uma coisa tão lindona, não. Ai, gente. Que coisa mais difícil de achar. Ai, que lindo essa. Eu amei. Carina espiral letalhórica pra invenção. Tipo, deve ser uma agenda, né? Tem algumas coisas que eu não entendo aqui. Tá escrito, olha. Não entendo o que tá escrito aqui. Não, não entendo, mas... Ele é bonito. É isso que importa. Entendeu? Aí, como que é a foto? Mais roupinha. Ó, muito lindo. Menor que eu esperava. Tipo, pra agenda, gente. Tem que ser coisa pequena mesmo. Aqui, achei outra também. A aurora. A aurora. A aurora. A aurora. A aurora. A aurora. Gastei bastante, apesar que não veio com a cor que eu queria, mas adorei essa também. Deixa eu ver, gente. Ai, gente. Sei lá, não gostei. No bloco de atração. Ai, gente. Gostei desse bloco de atração. Bem básico, gente. Vai ser tudo assim, gente. Porque a pessoa indecisa tem esses blocos. Ai, gostei desse aqui também. São bloquinhos, olha. Fofo. Deixa eu ver a foto. Não é tão fofo. Ó, muito pequeno. Tô fazendo mal, gente. É bacate. Goldner and Nick. É uma coisa, uma coisa de noite. De dormir, sei lá. Ai, mas é bonito. Entendeu? De bacatezinho. Bonitinho. Eu vou escolher aqui uma aqui, senão vai demorar muito pra vocês verem. Gente, vai ser esse mesmo, entendeu? Esse aqui mesmo. Ele... Deixa eu ver o tamanho dele. Vem um pouquinho menor do que eu imaginava. Grande, grandão. Agenda. Eu achei grande, entendeu? Achei um pouquinho assim. Achei um pouquinho assim. Mas tá bom, gente. Eu vou colocar esse mesmo aqui no carrinho. E vou colocar essas agendinhas assim. Tipo, fosse bloquinhos e tal. Aí depois a gente... Ai, esse aqui também. Gostei mais desse. Eu vou tirar aquele, gente. Ah, olha esse aqui. Do lado eu surto coletivo com vários que eu não tô gostando. Mas é parecido com aquele, né? Olha esse caderno. Sei lá, não gosto. Achei um pouquinho assim. Mas que é bonito é, gente. Gente, vai ser um daquelas três mesmo. Porque eu coloquei no carrinho. Depois eu vou tirando. Entendeu? E vamos pesquisar outra coisa. Vamos pesquisar agora, gente. Canetas coloridas. Canetas coloridas. Vamos pesquisar agora. Canetas coloridas. Não tem, gente. Eu tenho que pesquisar só canetas mesmo. Calma. Canetas. Se eu precisar coloridas, aparecem só duas. Nossa, agora sim. Eu acho que muitas das canetas que vêm... Várias. Entendeu? São canetas grossas. Eu não gosto. Tipo assim, a ponta eu não gosto. Mas eu acho que a facilidade é muito boa. Entendeu? Então eu já vou adicionar no carrinho. Nossa, mas tem outras. Tem da seringa. Achei chique, entendeu? Da seringa. Calma. Eu acho que eu vou tirar aquela do carrinho, gente. Porque eu já vi a decepção, né? Eu já vi outras. Calma, gente. Eu não sei se eu tiro do carrinho. Ou deixo. Ou deixo da seringa. Ou coloco da seringa e tal. Tipo, caneta básica. Eu vou colocar nas coloridas. Olha, as coloridas. Olha, as coloridas. Essa vai ser pior que as outras. Porque eu também escolhi uma caneta. Eu vou colocar nas coloridas. Eu acho que a ponta é muito grossa pra mim. Mas quer dizer, é porque é 27 horas. Caralho. 22. Eu vou pro 22. Achei que a ponta é muito grande. Eu não sei lá, mas quer a caneta. Olha esse aqui da abacaxinha, velho. Eu gostei. Eu não sei se não, porque... Sei lá, né? Vamos mais uma ideia aqui e vamos pra outras. Canetas. Eu vou até procurar, gente, as canetas básicas mesmo também. Eterografica é bom, gente. Canetas eterografica. Eu já vi várias pessoas falando. Eu não sei se eu faço com o azul ou preto, mas acho que é azul ou azul. Eu uso mais azul. Tô um bilho preto. Eu só dou conta. Canetas coloridas. Eu não sei se eu pedi aquela caneta colorida ou... Normal, viu? Ela foi... Normal. Então, tem que ver com a colorida. Achei a colorida. Pode ser essa aqui também, né? Tipo, a seringa. O pai já fala de cinta o nosso trabalho, entendeu? A estragação uma por uma. Pode ser essa aqui mesmo, né, gente? Eu acho que tem também as canetas de pompom. Entendeu? Muito linda, gente. Tem várias canetas. E as pessoas ficam doidas aqui, gente. Parece aqui. Tá? Esse terá o peráfilo de cobrir. Dez. Eu seleciono as canetas que eu quero e já volto a mostrar pra vocês. Ai, gente. Já separei algumas canetas. Agora, eu vou pesquisar outras coisas. Depois, no final, eu vou mostrar pra vocês qual caneta que eu escolhi. Escolhi algumas modelos, entendeu? Agora, gente, vamos... Lápis e borracha. Vou colocar lápis primeiro. Calma. Vou começar a gravar. Lápis. Calma lá. Vamos colocar lápis. Nossa, eu não tenho, gente, lápis. Como deve chamar, gente? Lápis. É lápis, gente. Não tem lápis. Vou ver. Borracha. Um borracha. Borracha tem que ter. Aí, gente, borracha deve ter. Olha, tem vários modelos. Gente, agora eu fico doida, gente. Vou comprar borracha de hambúrguer, de hot dog. Sim, de alimentos. Nossa, eu acho que eu não deveria sair pra essa borracha. Eu não conseguiria usar essa borracha. Vou usar de batom. A gente, sei lá. Não, não compre as canetas assim, não. Aí, assim, é só fofinho, sabe? Assim, são fofinhos. Foffinhos. Compre, eu acho. Só que, sei lá, gente. Eu quero, tipo, umas borrachas, tipo, assim. Assim, assim, já seria bom. Então, vou colocar aqui ela. Entendeu? Eu comprei um black, sabe? Uma borracha black. Que não fica tão parecida a marca de lápis, sabe? Comprei também essa black. Gostei. O tamanho das borrachas, elas são macias. Ela tá muito bem. Mas assim. Eu acho que só essa borracha só tá bom, né? Por que se eu for comprar muito tudo? Eu quero ver quanto que daria, sabe? Eu acho que já tá bom. De borracha. Porque senão eu vou ficar doida com essas borrachas, gente. Tá bom. Vai ser essas duas borrachas mesmo. Que eu tô sem paciência. Olha se é que lindadinho. Que fofa. Olha, ó. Tem várias. Tem até de corretivo, parece. Fita com correção de cor. Só que eu não gosto dessas fitas, gente, de correção. Porque eu não consigo apagar. Tipo, o corretivo, sabe? Vamos pra próxima. A próxima, gente, é kit de canetas básicas. Eu já coloquei corretivo agora. Corretivo. Só o lápis que eu não consegui achar. Corretivo. Gente, corretivo. Eu que chamo na minha cidade aquele negócio branquinho. Lip pep, ó. Lip pep, eu não sei como que fala. Vou entrar na clima de borracha e vai aparecer lá de novo. Aí eu vou lá e crie o meu negócio. Eu não sei, gente, como pesquisar corretivo. Por que a minha cidade chama corretivo? Eu não entendo por que eu não tá achando. Eu não sei. Lip pep, ó. Como que deve chamar aquele corretivo? Aquele branquinho? Branquinho? Gente, fala que é branquinho, mas... Na cidade do povo. Eu não sei como que pesquisar corretivo, mas no final eu vou pesquisar. Vamos pro próximo. Marca texto. Por enquanto, eu tô achando... Dez. Eu não consegui achar lápis. Não consegui achar ainda corretivo. Porque não deve chamar corretivo, né? Tem que marcar texto. Não é marcador e não marcador. Como que não é chamar isso que marca texto, né, Chão? Eu não sei quanto que chama marca texto, né, Chão? Calma, eu vou dar uma pesquisada aqui e eu volto. Eu não tô achando marca texto, mas eu entrei aqui na parte dos escritórios e eu achei fita corretiva. Como eu falei pra vocês, eu não consigo usar fita corretiva. Mas é a única marca de texto que tem. Não é uma coisa que eu gosto de usar, sabe? É fita corretiva. Eu prefiro aquela de caneta. Mas vai ser essa mesmo, porque por enquanto eu só tô achando essa, entendeu? Então, se não tem tudo, vai tu mesmo e tá tudo bem, entendeu? E eu não consegui achar o marca texto. Então, eu vou tentar aqui achar nessa partezinha aqui de que escritório. Provavelmente deve ter, né? Vamos tentar. Será que chama caneta de marcadoras? Marca texto? Vamos ver. Canetas. Marcadoras. Marcadores, marcadores. Ai, gente, não tô achando. É... O corretivo eu achei. Só que aquele de fita, que eu não gosto muito. Mas eu não tô achando o lápis e nem o marca texto. Então, tá tudo bem. A gente vai tirar isso da lista. Vamos agora ao lápis de cor. Calma. Lápis de cor. Gente, eu não entendo aqui. A gente escreve uma coisa, vai outra coisa, sabe? Eu acho que eles não entendem a minha língua. Aquele skit, gente. Lápis de cor tá onde? Apontador. Depois vem apontador. Então, eu vou logo na parte do apontador, porque eu não tô conseguindo achar esses itens, sabe? Tem esse apontador, tem esse, tem esse. Nossa, eu tenho vários apontadores. Olha, esse aqui é tipo uma lava. Achei um pouquinho estranho, gente. A gente ia falar da dor, mas eu compraria. Mesmo sendo estranho. Vamos ver. Olha esse robôzinho, gente. Que fofo. Tá, vamos ver a gacha. Aqui. Ah, isso que é lápis, gente. Lápis de cor. Ah, lápis de cor isso aqui. Eu jurava que era lápis. Vamos ver aqui um apontador. Um apontador bonitinho, basicinho. Ai, gente, eu gostei desses robôs. Sou muito aleatória, né? Não sei se é um robô mesmo, entendeu? Porque se não, eu vou ficar aqui caçando apontador aqui, não. Não tem como. Ah, não. Esse aqui. Que é apontador de lápis, aleatório de unidade com borracha. Diretivo, tipo, 10 em 1, sabe? 2 em 1. 10 em 1. 2 em 1, gente. Já gostei desse apontador. Isso que eu queria? Lápis? Não. Essa é peça de desenho, sabe? E o lápis de cor. Eu não achei o lápis de cor ainda. Vamos pesquisar aqui o lápis e cor. Só que eu não quero, eu quero o kit. Dá uma olhada aqui e já volto. Galera, terminei, gente. Tivei que fazer a comprinha da Eneshen. Já montei todo o meu carrinho. E, gente, eu não consegui achar o lápis. E não consegui achar o marca-texto. E o lápis de cor. Essas três cores eu não consegui achar. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu carrinho. Deu R$374,25. Assim, eu achei um preço. É apimentado? É apimentado. Mas as coisas que eu escolhi, gente. Só um preço bastante útil. Assim, eu pensei que ia dar mais caro. Mas, enfim. Eu achei a minha comprinha. Agora eu vou mostrar pra vocês, tipo, assim. De pertinho com o que eu escolhi. E eu escolhi, gente, esse apontador aqui. Caso eu não tenha o meu carrinho, eu ainda não vou comprar. Eu escolhi essa pasta. Não tava na lista a pasta. Mas eu decidi colocar a pasta assim, normal. E eu também não tenho. Então, eu coloquei já. Coloquei também o apontador e bem já a borracha. O corretivo, eu falei com vocês que eu não tava achando aquele de lápis. Que é de canetinha. Só que eu achei esse aqui de fita. Que eu gosto muito. Mas, como eu achei só esse. Mas, é esse mesmo. Achei também essa borracha preta. Duas peças. Gostei pelo preço. Bom. Achei também essa borracha bem bonitinha. Que legal ela. Achei também essas canetas coloridas. Que vem com seis canetas esterográficas de cor sólida. Achei essa caneta aqui, olha. Tipo, uma pecinha pra dar tipo aquele destaque naquele estojo. Achei essa caneta aqui também. Que vem já vários outros modelos. Coloquei esse kit aqui de caneta. Se eu fosse também colocar, gente. Eu não colocaria só esse kit de cinco canetas. Eu colocaria tipo um kit de quatro. Um, duas azuis e duas pretas. Mas, como só tinha esse aqui pra escolher. Então, eu escolhi esse. Também tem esse kit de caneta já. Com preta, azul, vermelha, roxa. Tem também esse aqui que eu fazeria com uma agenda. É, porque eu tava tipo muito tecido. Então, eu escolhi esse aqui. Bem básico. É, mas o que também? Cadê? E esse bloquinho aqui também de anotação. Coisa pequena. Pra deixar tipo no bolsinho. Esse caderno. Que eu também tava muito tecido. Então, eu escolhi esse caderno bem básico. Mais prático. E esse estojo aqui, que tem várias divisórias. É um estojo que eu queria muito. Então, já coloquei. E essa mochila aqui. A mochila, gente. Eu talvez eu trocaria. Mas, ela não é feia, gente. Ela é básica. Então, dá pra ir. Tipo mochila, tipo, de coreano. Enfim, gente. Esse foi a minha escolha de material escolar. Claro, gente. Eu ainda não vou comprar e tal. Porque ainda não tenho. Mas, eu só montei com vocês. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito like. Se inscreva no canal, se você é novo ou nova. Ative o sininho da notificação. Se não for perder nenhuma novidade. E também me siga lá no meu TikTok. E também no meu Instagram. Que eu vou estar tudo na descrição do vídeo. Também aqui na tela. E é isso, gente. Beijos. E até o próximo vídeo. E me ajuda logo a ter transcrito. Tchau.